Olá, boa noite! Começa agora o resumo do dia com as principais notícias que foram destaque nesta sexta-feira. A polícia militar prendeu dois homens de cinquenta e quatro e quarenta e quatro anos. Além disso, recuperou três aparelhos celulares furtados na igreja Família Nossa Casa, no bairro Jardim Centenário, na noite desta quinta-feira, em Poços de Caldas. Segundo a polícia militar, após a reunião na igreja, as vítimas perceberam os furtos dos celulares e acionaram a PM. Pelas imagens do sistema de monitoramento, é possível observar quando um homem pega os aparelhos e, em seguida, deixa a igreja. Ainda de acordo com a polícia militar, por meio da geolocalização dos celulares, dois deles estavam no terreno de uma residência localizada na Avenida Vereador Edmundo Cardilho, no bairro Vivalde Leite Ribeiro. Já o terceiro aparelho foi encontrado em um terreno baldio, na rua Doutor Alexandre Ferreira Neto. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas e os três celulares recuperados. E a vacinação contra a varíla dos macacos deve começar a partir da próxima segunda-feira, aqui no sul de Minas. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas recebeu pouco mais de mil doses. Os imunizantes foram distribuídos para todo o estado, mas, por enquanto, são poucas doses disponíveis. As regionais de saúde da região receberam, até nesse momento, apenas 86 doses. Os municípios que receberam o imunizante foram a regional de Alfenas, que recebeu 12 doses, Passos, 34, Varginha, 28 e a regional de Pouso Alegre, com também 28 doses. Muitas cidades do sul de Minas não receberam nenhuma delas. Em Poços de Caldas, ainda não há previsão para iniciar a imunização. E a Receita Federal vai pagar, no próximo dia 31 de março, 300 milhões de reais, referentes ao lote residual de março, a mais de 94 milhões de contribuintes. Cerca de 200 milhões de reais referem-se ao pagamento dos contribuintes que têm prioridade legal, como idosos, pessoas de deficiência física, mental ou moléstia grave, e ainda, aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. A consulta pode ser feita direto na página do órgão, gov.br barra Receita Federal. O contribuinte pode consultar a restituição ou ainda outras informações sobre a situação de suas declarações. Caso tenha alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração ali mesmo e reenviar o documento à Receita. O pagamento da restituição do Imposto de Renda é feito na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Volta amanhã. Para você, uma ótima noite.